Olá, vamos agora entrar em várias propriedades da função entropia. Começaremos com a entropia condicional. Então, dadas duas partições infinitas, ou inumeráveis, de fato, P e Q, dizemos que a entropia de P em relação a Q, para uma dada medida fixada, é esta expressão aqui, isto aqui é a entropia condicional de uma partição em relação a partição P em relação a partição Q. Aqui está a probabilidade condicional de P dado Q, tradicionalmente. Muitas vezes em probabilidade a gente vê esta notação aqui. Isto é chamada, então, a entropia condicional de uma partição em relação a outra. Portanto, esta entropia mede a informação adicional fornecida por P quando já conhecemos a partição Q. Se eu representar por este M a partição trivial, a partição cujo só tem um único átomo, que é o espaço inteiro, então é claro que a entropia condicional da P em relação a esta partição trivial é a mesma entropia, a entropia da P. E se P e Q forem independentes, então automaticamente eu obtenho que a entropia de P dado Q é igual à entropia de P, porque isto aqui é exatamente a entropia de P. Ok? Podem verificar. Então, precisaremos agora de algumas propriedades de entropia condicional para entendermos a definição da entropia de um sistema dinâmico. Nós ainda não introduzimos dinâmica aqui neste argumento. Então, dadas partições P e Q, dizemos que a P é menos fina que o Q, escrevemos deste jeito, se todo elemento de Q está contido em algum elemento de P, a menos de conjuntos de medida nula. Certo? Então, a Q, digamos, é mais grossa, né? Todo elemento de Q está contido em, então, a Q é mais fina e a P é menos fina. Certo? Então, a soma, que nós já definimos atrás, P com Q, é exatamente a partição menos fina entre todas as partições que são menos finas, todas as partições que são mais finas que a P e a Q. Ok? Ou seja, a soma é exatamente como se fosse o supremo do conjunto P e Q em relação a uma ordem parcial, que é esta ordem parcial. Certo? Então, com estas definições, com estas noções, valem as seguintes propriedades da entropia condicional. A entropia da soma P com Q dada uma partição R, é que aqui P e Q e R são partições todas com entropia finita, reparem, podem ser inclusive inumeráveis. esta entropia P com Q somada com Q dada R é igual à entropia de P dada R mais a entropia de Q dada P somada com R. Exatamente igual. Se P é menos fina que Q, então a entropia de P dada R é menor ou igual à entropia de Q dada R, e vice-versa, e vice-versa, a entropia de R dada P é maior ou igual a entropia de R dada Q. Então, P é menor que Q, quando ela está à direita, aqui, inverte a relação, está à esquerda, mantém a relação da ordem. Se P é menos fina que Q, então a entropia de P dada Q é nula, porque todos os elementos de Q estão contidos em algum elemento de P. Então, P não acrescenta nada de informação à partição Q. Eu deixo para vocês conferirem a prova do lema. E um caso particular da entropia condicional é quando a gente toma Q é igual ao espaço inteiro na segunda desigualdade do lema. Nós obtemos automaticamente isto aqui. A entropia de uma partição dada a outra é menor ou igual à entropia da primeira partição. E se eu tomar R igual ao espaço inteiro no primeiro item, obtemos a subaditividade das partições. A entropia de P soma Q é menor ou igual à entropia de P mais a entropia de Q. Esta subaditividade é essencial na definição da entropia. Vamos agora introduzir a dinâmica nesta função entropia. Tomemos agora uma aplicação mensurável. Mi uma probabilidade em M e P uma partição de N. A função vai de M em N. Então, a F estrela de N é uma probabilidade em N, é transportada de M para N. Certo? E a pré-imagem de P é uma partição de M. A partição está aqui, a pré-imagem leva para cá. A partição está em N e a pré-imagem leva para M. Então, pela definição, a entropia da pré-imagem de P é a soma para todos os átomos de P das medidas de F menos 1 de P, o logaritmo da medida de F menos 1 de P. Por definição, isto aqui é a F estrela de Mi em P. Ok? Então, isto é a mesma coisa que, de fato, a entropia da F estrela de Mi em P. Então, a entropia de F menos 1 de P em relação à medida Mi é igual à entropia de F estrela de Mi em P. Em particular, se eu tomar M igual a N, se eu tomar uma dinâmica num espaço, e Mi é F invariante, então segue que a entropia de F menos 1 de P é a entropia de P, qualquer que seja a partição P. Precisaremos ainda da propriedade de continuidade da entropia condicional no próximo resultado. Continuidade da entropia condicional. Se me derem, se eu fixar o número de átomos, se eu fixar o número de átomos e um certo epsilon, existe um delta, tal que duas partições com o mesmo número de átomos, P e Q, o mesmo número de átomos K, fixados. Então, se a diferença simétrica dos átomos correspondentes nas partições, o P e P, o que for menor que delta, então a entropia condicional de uma partição em relação à outra é menor que epsilon. Isto está relacionando a entropia condicional com a diferença simétrica de P1 com Q1, P2 com Q2, etc. A diferença simétrica for pequena, então a entropia condicional é pequena. De fato, vale uma continuidade no sentido habitual de análise. Para todo epsilon, existe um delta, tal que a diferença simétrica é menor que delta, então a entropia condicional é menor que epsilon. E isto vale qualquer que seja o número de átomos das partições, mas o número de átomos tem que ser idêntico. Certo? Eu deixo para vocês verem a prova do lema. Refinamentos dinâmicos de uma partição. Agora sim, definimos agora a entropia condinâmica. Tomamos uma função mensurável que preserva uma certa probabilidade e uma certa partição que é fixada. Definimos agora PN como sendo a soma das partições dadas pelas pré-imagens de P com iterados de 0 até N-1. Portanto, é a soma de F-I de P quando o I vai de 0 até N-1. Isto é o PN. O que nós estamos fazendo é refinando dinamicamente a partição inicial P. Portanto, eu pego na P, que é P1, neste caso, e a P2 vai ser P somado com F-1 de P. A P3 vai ser P somado com F-1 de P somado com F-2 de P e assim sucessivamente. Claramente, a PN é menos fina que a PN mais 1 para todo N mais 1. Nós estamos interceptando, aumentamos o ano e temos mais interseções. E, portanto, a entropia da PN é uma sequência não decrescente. Ela garantidamente não decrescente. Mas ainda observam em que um átomo, o átomo que contém X no enésimo refinamento da P, o PN também é chamado de enésimo refinamento, o átomo que contém o P no enésimo refinamento é exatamente a interseção dos átomos que contém P na primeira partição inicial, o átomo que contém Fx na pré-imagem da partição inicial, etc. O átomo que contém Fn menos 1x na n menos 1ésima pré-imagem da função P. É só vocês traduzirem o que é que significa esta soma. Ok? Isto implica a seguinte propriedade característica dos refinamentos. Y está no átomo que contém X do enésimo refinamento da partição, C e só C. Ou seja, isto é a mesma coisa que dizer que o Fy e o Fx estão no mesmo átomo da partição original para I de 0 até N menos 1. Ok? É super importante que vocês façam um desenho, um esquema e entendam esta relação. Ou seja, os átomos do enésimo refinamento são formados pelos pontos cujas órbitas visitam os mesmos átomos da partição inicial nos primeiros N iterados. Ok? Então, por exemplo, se eu olhar para P2, que é P somado com F menos 1 e P. Então, se eu quiser olhar para o átomo que contém X, eu vou ter que olhar para o que é? Bom, os elementos os elementos de que é o átomo de P2 que contém X. Ok, mas quais são os átomos de P2? Bem, os átomos de P2 P2 é formada por P interceptado com F menos 1 de Q tal que o P e o Q são átomos da partição P original. Então, eu quero que o X esteja nesta interseção. Quero que o X esteja neste átomo. significa, tanto se o P2 de X é aquele átomo P interceptado com F menos 1 de Q que contém o X. Logo, o X tem que estar em P e o F de X tem que estar em Q. Ok? E isso nos traduz já que já temos aqui a tradução de que o P2 se eu queria colocar um 2 o P2 de X é esta interseção. Significa exatamente isto que eu consegui fazer aqui. E o resto segue por indução. A partir daqui nós temos um resultado essencial que é a subaditividade da entropia dos sobre a sequência dos refinamentos. A entropia do M mais N ézimo refinamento da partição é menor ou igual com a entropia do N ézimo mais a entropia do M ézimo. Qualquer que seja MN número de lequeão? Porquê? Bom, porque pela definição que nós vimos pelo que nós vimos no slide anterior o P de M mais N refinamento M mais N ézimo de P é a mesma coisa que eu pegar no M ézimo refinamento e somar com a pré-imagem M ézima do N ézimo refinamento. Isto é fácil de verificar. Portanto, a entropia do P M mais N é menor ou igual que a entropia do P M mais a entropia do F menos M do P N. Mas como nós já vimos se mi é F invariante se mi é F invariante então isto aqui é a entropia do P N. Então ficamos com a entropia do P M mais a entropia do P N. E temos a subaditividade desta sequência. Ok? Então se nós pensarmos nesta sequência aqui a sequência da entropia do P N nós temos que esta sequência é subaditiva. Isto que está aqui está nos dizendo que A N mais M é menor ou igual que A N mais A M Isto é o que significa subaditividade. E nós já sabemos que neste caso como nós temos subaditividade então 1 sobre N da sequência N tem um limite. Então com este lema faz sentido definir então a entropia de F com respeito à medida mi F invariante e partição P como este limite. A entropia de F em relação a P com respeito à medida mi é o limite de 1 sobre N entre o P de tenésimo refinamento. Isto coincide como nós já sabemos com o ínfimo de 1 sobre N entre o P de PN. Observemos que esta entropia cresce quanto mais fina for a partição de fato. Se o P é menos fino que Q então o PN vai ser menos fino que o QN e portanto a entropia do PN é menor ou igual que a entropia do Q. Logo quando eu tomar limites a entropia em relação a P é menor ou igual que a entropia em relação a Q se P for menos fina que que é. Finalmente a entropia do sistema dinâmico F em relação à medida invariante mi escrita deste jeito H mi F é o supremo das entropias sobre todas as partições com a entropia finita. Ok? Em que nós tomamos partições finitas ou inumeráveis aqui. E de fato basta considerar partições finitas isso é uma um dos exercícios da lista de exercícios do curso. Basta considerar de fato aqui partições eu posso colocar aqui partição finita aqui neste supremo. Ok? Então a partir de agora temos já vimos a definição e à primeira vista parece muito complicado e trabalhoso calcular a entropia de uma dada transformação que preserva uma dada medida de probabilidade pela definição. Mas isto é semelhante ao estudo da integral de Riemann ou de Lebesgue. Apesar da definição formal envolver vários passos geométricos e analíticos e uma passagem ao limite na realidade nós raramente precisamos calcular um dado integral pela definição. Nós sabemos isso de cálculo e de análise. Porque em geral usamos ou o teorema fundamental do cálculo ou alguma propriedade conhecida da análise infinitesimal para simplificar e reduzir o problema ou outro mais simples já conhecido. Precisamos portanto desenvolver alguma teoria sobre a função de entropia para depois arrumarmos um jeito de calcular explicitamente a entropia em casos concretos. Vamos em seguida ver alguns exemplos do uso desta definição que nós podemos levar até ao fim. do uso do uso do uso do uso Obrigado.